Nereuzito, bem-vindo, seu maravilhoso... Tá com um curso novo, lançado, aqui na High School. Muito bem-vindo, de verdade, muito obrigada por esses 5 minutinhos que a gente vai bater esse papo com você. Aqui pra gente conhecer melhor Nereu por Nereu, entendeu? Essa é a verdade. Eu tenho algumas perguntas pra te fazer, mas não são nenhuma pergunta assim que vale milhões. Na verdade é só pra gente bater um papo e eu te conhecer mais um pouquinho. E o pessoal também que estiver assistindo, antes de ir lá conhecer, adquirir seu curso, saber quem é você nessa vida de profissional criativo, tá? Beleza, vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, por que você escolheu trabalhar com o Rig no Blender, assim? É uma área comum? É uma coisa que... Por quê? No Blender é basicamente porque lá no comecinho meio que foi mais fácil, né? Eu tava meio que pesquisando programas, eu tentei instalar uns que quebraram meu computador. E aí eu achei o Blender que era de graça e não quebrou meu computador que era péssimo na época. Então comecei meio que na sorte ali. E com o Rigging eu devo mais por conta da minha indecisão mesmo, assim, em escolher uma coisa. Até hoje eu não sei exatamente o caminho que eu quero seguir. E eu ficava meio que, ah, eu quero fazer personagem, depois eu quero fazer cenário. Mas aí o personagem não tava legal, aí eu estudava um pouco de material, shading. E no final das contas o personagem tinha que mexer aí de alguma maneira. Então eu comecei aí pesquisando, ah, como é que eu faço esse personagem mexer? Aí basicamente foi a porta de entrada pra drogas mais pesadas. Entendi. O Blender, ele, foi legal você ter comentado, porque o Blender, ele é um software gratuito. E eu me aventurei também a baixar o Blender, mas não é pra mim, não consigo. Não entra na minha cabeça. Mas eu não vou desistir, não. É uma coisa que eu quero aprender. E o ponto, acho que mais legal que inclusive você citou, é que ele não é pesado. Então um computador, até mediano, não precisa ser um computador tão, né, bomba assim pra trabalhar nele. Ele consegue exportar o Blender. Então é legal você ter trabalhado com isso diretamente no Blender e ter linkado com o desenvolvimento de personagem. Isso, exatamente. Inclusive, além de ser leve no processamento, ele acaba sendo leve também no tamanho, né, que há pouco tempo, né, não vou dizer antigamente, porque nem eu sou velho e nem faz tanto tempo assim, mas a gente não tinha tanto espaço nos HDs como tem agora, aumentou muito rápido. E, poxa, o Blender é coisa de 100 MB, enquanto outros programas, sem citar nomes, mas o Max era 4 GB, 8 GB, levou uma semana pra instalar no computador e ainda deu placa... O computador quebrou, tive que formatar, foi uma dor de cabeça. Eu queria até saber um pouco de você em relação a isso. Como que é... Beleza, você usou o Blender pra linkando com desenvolvimento de personagem, certo? Qual software você acha que dá pra trabalhar junto, assim, com o Blender, trabalhando com personagem, um software que, tipo, complementaria, assim, essa junção toda? Eu faria um pacotão do amor criativo. Essa pergunta é um pouco difícil, porque, diferente da maioria dos programas, a proposta do Blender é mais que ele seja... Inclusive, era chamado mais de Blender Switch antes, porque ele meio que tinha essa ideia de fazer tudo, né? Mas, geralmente, você vai trabalhar aí com o que é mais fraqueza do Blender, né? Então, eu diria que Rodine, por exemplo, porque onde tem fraqueza de simulações, né? Você pode pegar a animação feita no Blender, que é mais fácil de animar, de rigar. Aí você vai fazer, por exemplo, a roupa simulada, ou uma fumaça, umas pirotecnias loucas pra deixar a animação mais bacana, né? Mais bonita. Então, acho que o Rodine seria aí um parceiro legal pro Blender. Inclusive, a gente faz bastante isso na Light Farm, né? A gente une bastante Blender com o Rodine. Pra finalizar, eu quero te fazer duas perguntas, pra gente fechar o nosso papo, tá? Seguinte, qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer? Ah, agora eu acho que acabei de lembrar uma historinha, inclusive. Eu fiz um vídeo de uma moça, né? Que eu fiz ela também dançando uma música da Beyoncé, que eu achei legal. Uma música que eu gosto, da Single Ladies. E esse rig, na verdade, eu fiz primeiro pra meio que estudar as técnicas que tinham sido usadas no Spider-Verse, né? Eu fiz meio que uma cena que ela pula, dá um soco no chão. E eu estudei algumas coisas nisso, né? Uma coisa que eu não sabia, como rigar cabelo direito, da maneira que eu possa animar na mão. E outras coisinhas, animação limitada, que foi usada no Spider-Verse. E, realmente, eu me senti realizado quando eu terminei aquilo. E vi que virou um negócio, um produto, assim, meio que completo, né? É uma vantagem de você saber mais de uma parte do processo, que você acaba podendo fazer uma coisa mais completa. O que você falaria pro pequeno Nereu? Pequeno, aquele pequeno sonhador, que gostava de desenhar Dragon Ball, não sei, tô inventando, por que eu fazia isso? Mas, o que você diria pro pequeno Nereu? Ou, pra quem tá começando agora e tá com medo, ou tá precisando de umas dicas? O que você diria pra essas pessoas? Eu acho que, quando todo mundo começa nisso, a primeira coisa é que você tem a pressão dos pais em fazer aquilo que eles acham que é mais seguro, né? Isso é, quando eu comecei, até era verdade, mas hoje em dia já nem é tanto. Já é um pouco mais seguro, porque tem mais... Tem um ride, por exemplo, pra você estudar, tem vários outros sites, tem coisa no YouTube pra caramba, tem comunidade. Então, resumindo, o que eu tô querendo dizer é que você pode ter um plano B. O seu plano A pode ser a coisa que você ama na vida, você tem que pensar nela e tentar seguir. Mas você deixa um plano B, porque ele vai tanto te tranquilizar, quanto vai tranquilizar teus pais. Você vai poder falar pra eles, olha só, eu tô seguindo por aqui, mas o tempo todo eu tô pensando aqui na sua opção, pai, na sua opção, mãe. Eu sei aqui o que não pode dar certo e quando não pode dar certo. E pra qualquer momento eu posso pular pra lá, entendeu? E se você tá no seu plano B já, nada te impede de evoluir o seu plano A, né? Você pode pensar nele, pode, por enquanto, ir mantendo ele ali como um hobby até o dia que você consegue pular e passar completamente a seguir o plano A, né? Não, isso que você falou é muito maravilhoso porque todo mundo tem muito aquela certeza, né? E uma coisa que a gente percebe é que não tem certeza de absolutamente nada, tudo muda. E, enfim, ter opções, obviamente, ter planejamento também e noção da realidade, né? Porque eu acho que cada um vive. Então, cara, é isso aí que você falou, só assina embaixo porque é exatamente isso. Faço planejamento, gente. Planejamento nunca foi, né? Não pra ninguém. Isso aí. Inclusive, o senhor tá com curso, como a gente comentou já no começo do vídeo. E, por favor, Neryl, eu queria que você fizesse um jabazinho do seu curso. O que as pessoas vão aprender lá e os seus recados finais, onde que as pessoas te acham nas redes sociais. Pode stalkear. É, jabatime, né? Eu tô com esse curso novo, tá lá na plataforma do One High School. É um curso de mecânicas básicas de rigging, usando o Blender, claro, né? É um curso iniciante, mas ele aprofunda bastante cada coisinha ali de rigging, né? Então, a gente fala de como você pode criar cada parte que formaria um personagem. Sistemas de FK, de IK, sistemas de tweak, que é um pouquinho mais difícil de explicar, mas ajuda ali na hora de pousar, animar o personagem. Além de fazer essa possibilidade de você criar do zero, a gente aborda o Auto Rig, porque esse curso é meio que focado em mercado de trabalho e em produção. Então, é irreal você pensar que vai conseguir criar tudo do zero toda vez que for ter um caso novo pra fazer um personagem. Você não vai. Então, é você aceitar que Auto Rigs existem e você deixar ele fazer a parte chata do trabalho pra você, entendeu? Aí você pega a parte que é fora do Auto Rig e você dá uma customizada nele. E é por isso que é bom você saber, você tem esses dois conhecimentos, né? Você sabe a base, a mecânica base ali, caso você precise fazer do zero, caso tenha outra necessidade. Mas tem também o Auto Rig ali pra ajudar a acelerar o processo. Gente, o curso vai estar disponível na plataforma da Unhideschool, pra vocês saberem mais informações. Link também, a gente vai deixar tudo previamente aqui embaixo, mas é só você acessar unhideschool.com pra saber de mais informações. Certo, seu anerosisto? Certíssimo. Muito obrigada por esse papo, espero que você tenha gostado. Foi rapidinho mesmo, só pra gente... Ótimo. Bater bolas, conhecer mais um pouquinho. Combinado? Muito obrigada, viu? Valeu. Tchau.